Você identifica, assim, algum padrão entre as pessoas que conseguem fazer um 6 em 7? Tipo assim, quantas vezes uma pessoa tenta lançar ou faz lançamentos antes de conquistar o primeiro 6 em 7 dela? Deixa eu te falar que até o ano passado eu falaria 7 lançamentos, ainda falo bastante, mas acho que tá indo pra 3 ou 4. Excelente. Mas eu vou te falar o seguinte, tem muito dor da pessoa acreditar, porque muita gente começa pra ver se dá certo. Aham. E tem uns caras que começam pra fazer, cara, ele tá tão comprado, já viu. A ficha caiu, o que ele vai fazer até dar certo. Não tem como desver. Tem uns caras que é rio indo pro mar. Cara, não foi com esse produto, é com outro, não foi lançando assim no lançador, mas ele não consegue desver. Então tem um pouco disso, desse brilho no olho, quando ele não consegue desver, esse cara é 6 em 7, é questão de tempo. Rio descendo, rio indo pro mar, vai chegar. Mas tem ainda muita gente que ainda mesmo que compra ainda duvida. Então como é que ele duvida? Ah, ele duvida, compra, mas não estuda. Pô, por que ele não estudou? Porque ele ainda tá alguma coisa dentro dele, não, ainda não... É quase uma defesa. Eu costumo dizer que tem uma hora que a ficha cai. A ficha cair é quando você não tem... Eu tenho um tio que fumava, né, ele teve um infarto, aí depois do infarto foi operado e continuou fumando. Aí no segundo, ano terceiro, chegou uma hora que o médico virou pra ele, eu acho que não foi no segundo ou no terceiro, né, e não foi um fulminante, não. Ele foi e teve tempo, sabe, quando você vai pro hospital, relaxa e depois você faz a operação no outro dia, até com mais calma e tal. E ele falou que o médico virou pra ele e falou assim, ah, cara, queria te agradecer que você tá pagando as escolas dos meus filhos. O médico falou assim, o médico, raiz, né, tipo, a área de vergar, né. Não, cara, eu tô te falando pra parar de fazer isso. E aí eu acho que ele falou alguma coisa do tipo, você já passou as senhas do banco? Já falou pra sua mulher onde tá tudo, tudo organizadinho, as senhas do banco, tudo isso? Porque, cara, não sei se você vai acordar dessa vez. Você vai morrer. E aí, interessante, ele não botou mais um cigarro na boca, no caso dele, né. E ele não era aquele cara que ficava com a fissura, achando que eu vou fumar e tal. Ele, cara, limpou a mente dele. A ficha caiu. Então, é muito louco disso. Então, a ficha não cai pras pessoas, tem que ter muita paciência. Eu acho que antigamente eu não conseguia imaginar quantas vezes, quantos caras eu tenho que botar na frente da pessoa. Mas depois de um tempo eu descobri que cada pessoa tem seu tempo. É, e também tem isso, né, porque assim, a frustração é uma coisa muito comum. E uma coisa que a gente já cansou de ver, às vezes, é a pessoa que faz um lançamento, que vende, por exemplo, 90 mil, e ela fala, putz, meu, fracassei. Nossa. Só que você vai ver, ela colocou 3, 4 mil reais de investimento, além do tempo de trabalho dela, e teve um lucro, muito provavelmente, na faixa dos 60, 70 mil reais para uma empresa que antes talvez vendesse 7 mil reais por semana, né, cara. Então, isso é uma coisa que eu sempre quis perguntar para você, assim, abertamente, sobre esse tempo, essa quantidade de tentativas até vocês em 7. Cara, eu não sabia até, eu não sabia até, até criar um programa de mentoria. Nesse programa de mentoria, eu acompanho todos os alunos. Então, eu tenho todos os lançamentos, todos os feedbacks gravados do lançamento. Então, o Faixa Preta faz um feedback com a pessoa, o cara que faz 2 milhões por ano. Isso tudo numa base de dados, olha aí, ó. Você que tem dado em todo lugar no Brasil, você tem dado. Chegamos lá! Eles guardam dados. O Labrano tem dado em casa, tem dado no trabalho. Chegamos na piada de 5ª série. Ah, não tem dado. Você que tem dado bastante. A gente sempre acaba aqui, né? O Erico, a gente sempre acaba na 5ª série. Então, estava demorando. Tinha um bolão rolando. Mas é 7. Agora, é o seguinte. 7, se a pessoa vai fazendo, vai recebendo feedback, vai aplicando e tal. Assim como o Jiu-Jitsu. Quanto tempo demora para um cara virar Faixa Preta? Ó, pode demorar 25 mil anos. Mas é entre 10 e 15 anos. E aí, se você é um Demi Maia da vida, você faz em 4. Então, o nosso 10 a 15 anos é 7 lançamentos. Olá, você acabou de assistir um dos cortes do Hotmartcast. Que é o programa onde a gente entrevista as pessoas super interessantes do nosso mercado para falar sobre Creator Economy. Se você gostou do que você viu e tem interesse em saber ainda mais, clica no link na descrição que a gente está te esperando aqui desse lado. E aí